E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Dicas do Adão hoje de novo aqui, mais uma vez Em casa, né? E hoje eu vou dar uma dica pra você Que tem gato em casa E olha, se liga só E o gato gosta de dormir no sofá Olha a quantidade de pelo Que tem no sofá Olha, não sei se vocês estão conseguindo ver Olha isso aqui, ó, pelo, pelo Eu vou dar uma dica pra vocês Rapidinho de como tirar isso aí Como tirar esses pelos aí De maneira fácil e deixar até meio cheiroso Beleza? O que a gente vai precisar? Vou pegar aqui, ó É uma espuma É uma esponja Se você já viu isso aqui no mercado Ela é uma esponja desse tamanho assim E ela é mais áspera do que a normal Ela não é tão molinha Ela é mais áspera, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa esponja Só isso Aí o que eu faço? Eu, minha esposa vai ficar até brava comigo agora Porque eu pego Eu pego o amaciante dela Downing Concentrado Isso aqui é caro Ela não gosta que eu use, não E eu coloco umas três gotinhas aqui E vou limpar o sofá Se liga como vai ficar o sofá Se liga como vai ficar isso, ó Tá vendo que não tem nada Olha o sofá, ó Eu passo Às vezes nem aparece, ó Às vezes nem aparece pra vocês Olha isso Vamos ver se tá Se vai filmar Se o sol vai deixar Olha isso Pelo de gato Então é simples Essa esponjinha aqui Você passa Não precisa passar muito forte Passa só de leve Olha como já sai, já Às vezes tem pelo de gato Que você nem enxerga Que você não vê E tá lá Entranhado no sofá Rapidinho Você viu? Dez segundos Você tira tudinho Passa no sofá inteiro Com umas gotinhas de amaciante Pra ficar cheirosinho E pronto Essa é a dica de hoje Valeu Tchau